A Polícia Civil de todo o Paraná está trabalhando com novos uniformes operacionais. Silvano Brito, os kits foram fornecidos pelo Estado, né? Pela primeira vez, Cid, pelo menos na história que a gente conhece, os policiais receberam os uniformes. Os policiais civis, eles que no dia a dia não usam uniformes, mas durante as operações eles precisam sim usar roupas e eles tinham que fazer isso gastando dinheiro do próprio bolso para comprar essas roupas. E agora o governo do Estado cedeu então esses uniformes, que são ali camisetas, blusas, calças, coturnos, mas isso também faz parte de uma identificação visual das polícias civis em todo o país. Ou seja, agora todas as polícias civis do país inteiro têm o mesmo escudo. O que tem o mesmo escudo ali é a parte de fora, o que muda é o brasão do Estado que vai ali dentro, escrito Polícia Civil, mas isso também nas viaturas, nas funcionais dos policiais, inclusive dos aposentados. Quem explica para a gente a respeito dessa aquisição dos uniformes é o delegado-chefe, o doutor Amarantino. Nós policiais civis, por natureza, a gente tem que trabalhar normalmente, nós trabalhamos descaracterizados, com vestimentas comuns, porque trabalhamos de forma velada. Porém, no dia das operações precisamos estar ostensivos, porque vamos entrar nas casas das pessoas, cumprir mandados de busca, apreensão e prisão. Então precisamos estar com o nosso uniforme operacional, mais fácil de transportar o armamento e os equipamentos. E o Estado do Paraná, pela primeira vez, a Polícia Civil adquire esse material e entrega aos servidores para que eles possam ter uma identidade única. No dia de suas operações, estão todos os policiais com a mesma identificação. Tá aí, então todos os policiais civis do Paraná já receberam esses uniformes, que são camisetas, blusas, calças e também o coturno. E agora a gente vai ver essa padronização também nos prédios, nas delegacias, nas viaturas da Polícia Civil do Paraná, e que vai corresponder ao escudo das Polícias Civis em todo o Brasil. O que muda, então, o que a gente falou aí é o brasão de cada Estado dentro desse escudo. Cid. Cid.